Bom dia a todos, obrigada pela presença. Nesta semana super especial, é nesse momento histórico, a livra de uma humanidade, né? Quando nós estamos nos preparando para esse grande alinhamento planetário amanhã. E não é que nós chegamos, graças a Deus, em 2012, né? Não sei vocês, mas eu estou assim, tonta, me sentindo totalmente fora, dor no corpo. E aí que deve fazer parte do processo, né? Porque se não fizer, deve fazer. Equilíbrio, prosperidade. E amanhã, adorei, porque São Germain disse que entra numa energia de consciência, de sustentabilidade. E sustentabilidade é uma questão de preservar e conservar a vida na Terra. Conservar e preservar aquilo que nós estamos vivendo. Porque não só a nível de reciclagem e tal, mas a nível de pensamento principalmente. Então é isso, a partir de amanhã o subconsciente fica mais forte. Na energia positiva, ok? Então vamos para as canalizações. Se não... Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande sociedade branca universal. Para que se cumprem em nós a vontade divina. Salve todos os senhores, após a paz, salve-nos a que apresentar a Forteiro Contra, vosso consenso para todos os reinos que afirmam através da fé, a energia crítica da prenspeitação. Que nesse momento de escolha, os poçais transcenderem as energias do momento presente. E assim percebereis a importância de estarem cada vez mais próximos de uma nova consciência de unidade, onde todos os reinos deverão redespertar para a força que evolui através da sintonia única do processo da cocriação. Senhoras e senhores, acima de vossa cabeça, um grande sol do lar e que lhes lhe abençoa. A partir da vossa presença crítica possam continuar cada vez mais próximos da chama da vossa nova, frequência individualizada através de todos os processos da luz. Damos iniciar as energias de final de semana para que se comprem em vós as irradiações maiores de amor e incondicional que determina um novo caminho através da vossa vitoriosa conclusão. Salve todos os de outubro, Senhor e Deus, para que todos os nossos filhos espirituais, eu sou a Criança Branca. Amados filhos, realizeis, não volte o Vasco da Cabeça, uma grande malta que se expande e move na toda a humanidade para a partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos potencializem a verdadeira escolha. sejam a chama que readministre o poder, ancorando assim as energias que vivificam moléculas, células e átomos, para que todos os seres rapidamente sustentem as energias maiores de amor incondicional, libertando tudo o que não condiz com as forças que se fazem presentes através da verdadeira paz. Neste final de semana, a humanidade tem a oportunidade ímpar de reavivar as irradiações do poder, e estar cada vez mais diante do santo ser crítico, assim manifestando as irradiações que reequilibram os corpos e as energias, para que todas as forças que reverenciam a onipotência eterna possam continuar sendo a energia que readministra o verdadeiro impulso inicial de uma nova vida. E todos os novos ciclos deverão ser a expressão viva do livre-arbítrio que se une a todas as frequências universais, para que todos os reinos potencializem as energias maiores de cocriação. Cocriação da luz e da unidade, certeza de um caminho e força que traz a verdadeira disciplina. Luz da fé e do livre-arbítrio que impulsionam as irradiações da comunhão, para que todos os reinos possam ser a expressão viva da unificação de todos os seres que mais uma vez expressam através da benevolência, as energias que refletem a quantidade máxima do santo ser crítico, através da luz do poder que potencializa a verdadeira escolha. A partir das frequências eletromagnéticas das energias máximas de luz do vosso próprio sol, de vosso sistema solar e da luz do grande sol, das irradiações do grande sol central, percebereis as energias maiores que retornam na força do sagrado, sustentando e readquirindo as energias maiores de fé, potencializando através do amor incondicional o processo da iluminação e reverberando as energias maiores que se fazem presentes através da força que pronuncia a luz da alquimia, através das irradiações que trazem a verdadeira sintonia que sustenta uma nova emanação viva através da vossa verdadeira fé. Que possais na chama da disciplina observar vossos corações, vossas mentes, vossas vidas, e alicerçando através de vossa nova esfera a força do vosso poder, percebereis a importância de estar desencarnados nesse momento que conscientemente a humanidade como um todo recria um novo paradigma e impulsiona um novo caminho. Acende uma nova esperança e dignifica as forças de uma nova fé. Acende a força máxima de um novo tempo e manifesta a cocriação de uma novidade do ouro a partir dos princípios universais nas irradiações maiores da vossa própria luz. O alinhamento planetário do próximo domingo traz as energias que reformulam as irradiações do direcionamento do conceito da vida. Preceitos universais que se fazem presentes através da chama do ilimitado. Energias maiores de luz que potencializam a verdadeira escolha. Irradiação do amor incondicional que liberta e a força que recria um novo paradigma humano onde todos os seres deverão sustentar as irradiações máximas de um único momento, um planetário, através da era da liberdade. Onde na liberdade mental potencializareis vossas escolhas através do autocompromisso em servir o vosso merecimento através da luz. É a irradiação máxima do amor incondicional que retorna. A Lemúria trouxe os preceitos da autocura e do poder, da intuição e do protótipo máximo da força do teletransporte. Energias estas que reconfiguram a mente quântica que mais uma vez assume a totalidade do servir. As expensações críticas e as energias que retornam através do sagrado, através do direcionamento único do processo de vossa luz deverão servir as irradiações máximas que se emanam através do direito uno a manifestar as irradiações e as escolhas de um único caminho. Onde todos os seres deverão continuar cada vez mais próximos com a chama do coração, reverberando a força maior da consciência, abrindo-se para receber a verdadeira intuição verdadeira, na chama que predomina através da alegria e na força que sustenta através da fé, sabedoria, amor incondicional e a chama que engrandece a força que cumpre através de todos os reinos o direcionamento único da unidade através da força maior da cocriação da maioridade do ouro na vossa bem amada mãe terra. A luz do poder do livre-arbítrio impulsiona a humanidade a ouvir a canção do amor incondicional através da alma. A Lemúria trouxe o protótipo crítico da autocura, o poder da fé, a luz do livre-arbítrio, energia que enalteceu as forças máximas onde todos os mestres ascensos e todos os avatares caminhavam lado a lado com os seres encarnados. Este é o mesmo propósito do alinhamento planetário de amanhã, bem como as irradiações deste ano de 2012 que sustentam a cocriação de uma novidade do ouro. A novidade do ouro é todos os seres encarnados a vivenciarem as energias da chama da fé que preconizam a luz do poder e redirecionam o chamado da alma e reescrevem um novo caminho no discernimento, na certeza da consciência e na chama que predomina através do processo da iluminação. E assim estareis diante do vosso próprio poder, manifestando e magnificando as irradiações maiores de fé e reequilibrando os vossos corpos sutis, onde todos os reinos deverão atingir as energias que enaltecem o compromisso único com o processo da verdadeira transformação. Transformação do passado, transformação do limite. Mas a verdadeira transformação necessária neste ano de 2012 é a transformação do medo pois o medo atrai todas as energias daquilo que não quereis manifestar em vossas vidas. E a luz do amor incondicional impulsiona a chama que certifica as forças máximas de paz plena remoldurando as energias maiores que reformulam através da fé energia crítica que predomina através da luz e manifesta assim a chama do santo sacrário nas irradiações maiores do amor incondicional determinando um novo propósito. E recriando um novo limiar da consciência humana através das energias maiores da própria luz. É momento de paz e bem-aventurança. Na certeza do caminho da vossa verdade e da vossa vitória, impulsionareis as irradiações maiores que retornam no sagrado através da energia que reescreve um novo tempo. Na luz maior que é o processo da verdadeira iluminação. Na irradiação que flameja através do amor incondicional, o redirecionamento da verdadeira transição de valores onde todos os seres conscientemente deverão atingir as irradiações maiores da presença crítica iluminando e potencializando as forças que determinam um novo caminho através da vossa verdadeira fé. Visualizeis a vossa frente e o plenaterra na chama verde da cura, do horário de uma nova consciência e velheta transitação e branco da paz. E juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz. A luz do livre-arbítrio atrai ao poder maior a força que traz a irradiação da harmonia. Chama que permeia as irradiações máximas da maestria. Luz do poder maior da vossa própria sintonia através do amor intuitivo onde todos os reinos deverão reescrever a própria história através da fé. Amados filhos, é o momento e é o espelho magnético de vossas escolhas. Sintonia única que alinha não apenas os planetas, mas principalmente a irradiação do vosso coração com a vossa mente. Pois o problema da evolução humana é que a maioria dos seres encarnados não estão alinhados em mentes e corações na mesma frequência. As irradiações quânticas deste novo tempo ecoam para que todos os reinos transcendam o passado, iluminem o propósito e manifestem através da luz a energia que reencontra a chama da sabedoria. E assim preconizareis as forças maiores que vos iluminam para que no bálsamo da consciência quântica possais continuar desprofessando a força que ilumina vossos preceitos universais através da vossa vitória e a energia máxima que retorna no sagrado, na força maior da transformação do passado e na luz que impulsiona o verdadeiro alvorecer de uma novidade do ouro na vossa bem amada Mãe Terra. A luz do poder de Deus Pai e Mãe é o retorno da sabedoria, a força da fé que ecoa em todos os alicerces, que emoldura o verdadeiro renascimento. Chama do livre-arbítrio que impulsiona as irradiações maiores de amor incondicional, determinação de um novo propósito que é a força que perdura através do amor e da paz, na enredação que neste momento traz a verdadeira glória excelsa da manifestação de uma novidade do ouro, onde todos os seres deverão potencializar o poder máximo da disciplina. A principal força da vossa própria coerência é a luz, a energia vital de vossos corações e de vossas vidas, irradiações que emolduram o propósito da vossa alma, luz que liberta vossas emanações vivas através da energia que redireciona a força máxima de um único tempo, onde todos os seres em silêncio deverão protagonizar as irradiações que se harmonizam através do amor incondicional. Que nesses momentos de paz plena possais continuar reconfigurando irradiações maiores de liberdade, potencializando através da vossa própria sabedoria, energia que direciona o discernimento. E na luz do vosso discernimento escolhereis apenas as forças maiores que nos trazem alegria, felicidade e amor incondicional. A partir da verdadeira cisão de valores, no próximo domingo a humanidade terá à sua frente a dispensação crítica quântica da luz e do poder. Cada um assumindo total poder e responsabilidade perante a própria frequência universal, deverá assim reescrever o propósito de uma única vida, anconômicas energias que transcendem a compreensão humana e que refletem a velocidade maior da própria alma, manifestando através da luz a força que traz a equação humana, amor, alegria, felicidade. Quando um ser é feliz, as irradiações de felicidade transcendem vossa dimensão física e atingem através das frequências quânticas as irradiações do vosso sistema solar e de todos os universos em expansão. Na força que pondera através da cristificação de uma nova oitava, percebereis a importância de estar diante do vosso poder, manifestando assim as irradiações que se rendem através da vida, iluminando todos os caminhos a manifestarem através das energias máximas do retorno do sagrado, recondicionando o vosso livre-arbítrio através da vossa luz, assim cada vez mais sustentando as energias máximas de amor incondicional e liberdade sobre todos os reinos e sobre todas as forças encoradas através de vossa bem amada Mãe Terra. As irradiações da dispensação crítica do próximo domingo 20 de maio de 2012 atrairão o poder não apenas das pleiades, do cinturão de fotos de Alcione e das irradiações máximas de luz, mas principalmente uma verdadeira transformação em vossos céus para que a verdadeira energia do alinhamento de vossa mente e coração ocorram em total força motriz e reflexo das energias máximas da vossa verdadeira fé. A chama do vosso poder impulsiona a luz. A sabedoria ancestral retorna através do chamamento único ao poder da transmutação. Luz se faz presente através do livre-arbítrio, energia que readmite as frequências universais através do amor, manifestação de uma nova egrégora que neste momento traz o reflexo maior da vossa harmonia, onde todos os seres deverão potencializar as irradiações que se irmanam, através do processo iniciático de mais um longo caminho, através da força que renuncia ao medo, e na luz que potencializa o amor incondicional. A verdadeira transformação no inconsciente coletivo da humanidade ocorrerá quando todos souberem como transmutar o limite, a dor, o sofrimento e o medo em amor incondicional. E esta emanação viva de fé e luz não está distante de vosso compromisso e de vosso conhecimento. A luz do amor se faz presente para que juntos possais potencializar as energias que se irmanam através da força alquímica da vossa verdadeira transformação. E na chama do vosso amor incondicional, reivareis as energias maiores que sustentam a força de vossos caminhos, reequilibrando vossos corpos e vossas moléculas, reeducando vossas mentes e vossos ideais, reescrevendo o vosso novo processo iniciático e manifestando através da vossa luz a energia que se faz presente nas irradiações maiores da vossa própria fé e da vossa própria energia da mente quântica sustentadas. Que na luz da vossa própria alegria possais pintar as energias de felicidade, e nas irradiações que permeiam a força do ilimitado, possais perceber que o eterno é a chama que predomina, e a luz do poder de Deus revigora a verdadeira manifestação de uma novidade do ouro, para que todos os reinos vislumbrem através do livre-arbítrio, e radiação mestra de único tempo através do protótipo único da verdade que se emana, com todos os reinos que na chama da sabedoria manifestam a força da verdadeira conclusão. Conclusão da era de peixes, manifestação da era de aquários, onde a força da mente crítica quântica traz a era da liberdade mental, pois quando sois livres para pensar, sois livres para manifestar. E na chama da manifestação do vosso projeto individualizado, percebereis a importância de estar diante do outro sendo ser crítico, assim alicerçando as irradiações maiores que protagonizam através da fé, luz do poder maior que se harmoniza através da chama vindoura, e força que se irmana através de todos os reinos, na certeza do caminho da sabedoria e no processo único da verdadeira iluminação. Amados filhos, a verdadeira espiritualidade é viver com coerência, coerência de princípios, coerência de verdades, coerência de virtudes, coerência na transformação de vossos propósitos do passado, e na força que readmite a responsabilidade em servir o vosso impulso inicial, que alicerce através da vida. E assim vereis que esse novo tempo de transformações, é para que todos os reinos encanados possam ouvir o preceito da alma, assim reescrevendo a própria história e readmitindo as energias máximas do ilimitado, para que todos os seres possam continuar cada vez mais diante do próprio poder, manifestando as energias maiores que se realinham através do amor incondicional, de uma chama que sustenta a vossa vitoriosa conclusão, a vitória perante a vossa matéria, e percebereis que os seus seres quânticos e crísticos sagrados em corpos dimensionais, e redimensionando vossas verdadeiras escolhas, potenciareis as energias maiores do vosso novo caminho, e escolhereis através da vossa consciência unilateral, energia que se faz presente através da voz do princípio universal, na luz que traz o verdadeiro amor. A chama da paz plena é a força que equaciona vossas energias, a força do amor incondicional é a sintonia que redireciona a vossa vida. A luz da fé é a consciência que moldura o verdadeiro renascimento, o propósito que impulsiona o direcionamento de vossas atitudes, energias que neste momento são reveladas através das energias universais, para que todas as forças máximas de todas as constelações e de todas as frequências vibracionais possam continuar atraindo através da vida a luz da verdade. E para que todos os seres possam continuar impulsionando através da vida, luz maior que atrai o poder crítico, sustentá-lo através do equilíbrio de vossos corpos e valores, através da vossa verdadeira fé. Percebereis que o poder mental deverá cada vez mais ter poder, e estará à tona e revigorando as energias de vosso processo intuitivo, atingindo na luz da liberdade a força que é a emanação viva da fé. Readmitindo o poder e professando através do vosso caminho a luz do reequilíbrio, através de todos os reinos e valores, para que todos os seres potencializem as energias maiores, que escrevem uma nova história, uma nova evolução através da vossa nova humanidade, nas redações maiores do amor incondicional e da vossa liberdade em ação. É chegado o momento de todos os seres servirem as energias máximas de um único tempo, forças da transformação eterna na luz que retorna, chama do sagrado que revigora a alquimia, luz do poder maior da alquimia que transmuta o medo e alimenta através do amor incondicional, o poder de recriar um novo paradigma. Alicerçado através da força do amor e do processo intuitivo, percebereis as energias máximas do infinito. Força determina uma nova esperança em um novo tempo, energia máxima de amor incondicional que revigora através da fé, o amor e a liberdade, para que todos os reinos possam manifestar a verdadeira transformação de valores, nas irradiações maiores que ecoam a reformulação dos princípios universais, através da vossa verdade e da vossa vitória, manifestando assim uma nova egrégora através de vossos princípios e escolhas individuais e planetárias. As entradas de energia sobre o nosso planeta do dia 20 de maio a 6 de junho de 2012, serão para que todos os seres possam renunciar ao medo e o limite, e manifestar o processo da luz, atingindo a frequência da luz em corpos dimensionais, elevando as frequências maiores de fé e impulsionando através da vida a força que alimenta as irradiações que enaltecem o princípio universal e que redirecionam através das vossas mentes quânticas sagradas a luz do poder do autoconhecimento, compromisso com a vossa própria percepção verdadeira, energia que revela através da onisciência a força que moldura o caminho, compromisso em servir a luz da verdade e força que predomina através da bem-aventurança, luz do amor incondicional que redireciona o cumprimento de vossas próprias energias e propósitos, para que todos os reinos possam reescrever um novo tempo através das energias que não apenas se alinham no vosso sistema solar e planetário, mas as energias máximas estelares retornam através do vosso eu sagrado, para que todos os reinos possam ser o reflexo magnético das energias máximas de paz, maestria e vitória na luz. A força do poder de Deus ecoa a bem-aventurança, a luz da fé é o objeto máximo da força que renuncia o passado, luz do amor incondicional que traz a verdadeira transformação de valores, chama da fé que sustenta a verdadeira harmonia, energia máxima do amor incondicional que impulsiona o direcionamento do vosso despertar, para que todos os seres possam ser cada vez mais a verdadeira manifestação de uma nova egrégora de uma escolha perceptível, através da consciência de unidade, na preservação da espécie humana e na força que remonta todas as energias e encarnações, através da vossa verdadeira fé. A luz do poder de Deus traz a consciência do olho que tudo vê, a chama da percepção verdadeira, a luz do livre-arbítrio, a chama do firmamento, a luz do poder coeso, energia da fé que manifesta a força crítica do amor incondicional, sintonia que sustenta através de todos os reinos a energia maior de um novo tempo, onde todos os reinos deverão revigorar através da fé, manifestação de uma nova força motriz através do livre-arbítrio, reescrevendo as energias maiores de amor, paz, bem-aventurança e as irradiações que reequilibram moléculas, células e átomos em todos os corpos encarnados, a servir as energias maiores que retornam na manifestação de um novo tempo e um novo ideal. O exemplo crítico da luz é a força de vivenciar a luz. A irradiação que renasce a partir deste final de semana é a força que sustenta através da vossa consciência a unidade, energia que permeia através de vossos novos alicerces as irradiações de um novo poder, irradiação de novos horizontes que consistem em manifestar e reescrever a própria vida, em transcender a compreensão do momento presente e reescrever um novo futuro, em alicerçar através do amor inconstitucional o redirecionamento da vossa fé e em equacionar vossas emoções, vossas razões e vossos corpos nas vibrações quânticas sagradas, readaptando vossas energias e emanações vivas através da vossa verdadeira luz. Todos os seres passarão por transformações. As energias de vosso DNA deverão ser alteradas a partir de amanhã, para que possais apenas admitir o ilimitado, para que possais perceber apenas a força do campo de luz, para que possais equacionar as energias eletromagnéticas através da força que remoldura as energias maiores de paz plena através da alegria, e que assim possais continuar cada vez mais firmes em vossos propósitos, em servir a chama do livre-arbítrio e manifestar através da vossa própria fé a força que reverencia a unisciência através da unidade, potencializando e redescultinando as energias maiores de amor incondicional e a manifestação de uma nova egrégora através da verdadeira paz. Amados filhos, é chegado o momento do júbilo crístico. Energia máxima que glorifica o poder de Deus Pai e Mãe, para que na luz do livre-arbítrio e na força que é o chamamento único do processo da transformação, possais preservar a vossa consciência, unificando-vos com as energias e com a vossa própria fé, manifestando através da luz as energias máximas que reescolhem um novo tempo e um novo ideal, onde todos os seres deverão estar diante do próprio potencial energético e manifestar as irredações da presença eu sou em ação em corpos subdimensionais, para que todos os reinos possam receber as energias maiores da vida, preservando a sintonia da consciência e manifestando as energias máximas de unidade através do princípio que é a verdadeira alavanca mestra, a chave que se faz presente no descortinar da força que é moldura, o renascimento de um único propósito nas irredações que permeiam um novo ideal, que todos os seres encarnados ouçam o chamado da vida, e que na luz do poder da fé possais continuar conscientemente abraçando as irredações máximas que molduram o propósito da vossa própria luz, para que todos os reinos brindem a verdadeira consciência, manifestando a disciplina, a coerência, a verdade, o amor incondicional e o verdadeiro poder, onde todos os reinos deverão continuar atingindo através do poder ilimitado, forças máximas de amor incondicional e o recondicionamento de vossas mentes. A partir de amanhã, a mente humana deverá ser recondicionada com hábitos positivos, com protótipos na luz e com manifestações do ilimitado, para que a força do vosso subconsciente atinja a chama da perfeição e impulsione a alavanca mestra desse único tempo através do processo que é a energia que transforma o medo, na luz maior que traz a glória excelsa do amor incondicional e emoldura o verdadeiro renascimento através da vossa verdadeira fé. Que nesse momento de transformações, no chamado da vida, possais continuar despreservando a vossa consciência, iluminando vossos propósitos e readquirindo vossos ideais, promulgando a vossa própria fé e reescrevendo o vosso novo caminho, atingindo através da vossa permanência a sintonia crítica da vossa própria paz plena e na chama da vossa própria sintonia de reequilíbrio manifestar forças máximas que retornam na harmonização de vossos corpos e na contemplação da vossa mente percebereis o vosso poder e o vosso impacto. Sabeis que todos os seres humanos causam impactos e deixam caminhos sobre o vosso planeta. Energias determinam uma geração, uma civilização, uma era. Amanhã será a conclusão de vários ciclos, pois na aproximação das endurgesias do cinturão de fóton através de Alcione e nas energias máximas das Pleiades, na luz do grande sol central e da grande lua central, a humanidade deverá receber apenas a paz e a alquimia, a transcendência e a luz, a manifestação da verdade e o reequilíbrio, a energia que ecoa através de novos universos e as energias máximas de paz plena, onde todos os reinos deverão revigorar as irradiações máximas do amor incondicional e impulsionar através da fé a energia que se faz presente na chama que é a força da coerência em ação. Que nesse momento de luz possais preservar a vossa consciência e que nas energias que readmitem o poder possais impulsionar as forças maiores que retornam para que na força do sagrado possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa revelação onisciência. E assim percebereis que sois seres sagrados encanados em corpos físicos e que a luz da vossa alma é onipotente e que a chama da granosidade do vosso poder permeia as energias de vossos ideais e a luz do vosso livre arbítrio descortina as forças máximas que trazem a simbologia do amor que impulsiona a vida e a força que traz a verdadeira canção da energia da coerência onde todos os reinos deverão estar cada vez mais aptos a servir a verdade e a harmonia no amor incondicional e no propósito e na força que revela através do processo da transição a energia que se irmana na força da verdadeira fé. Que nesse momento de transformações e consciências possais continuar deslumbrando e radiações que enaltecem o vosso propósito e impulsionam o vosso compromisso com o vosso coração e com a vossa sabedoria. Sabedoria ancestral e sabedoria da força maior da unidade. Energia que revigora o poder da mente quântica, mente crística. Será de vital importância que a humanidade perceba a força do silêncio mental e na contemplação impulsionareis as energias máximas do silêncio da vida e nas enredações maiores de um novo tempo percebereis a importância de estar diante do vosso poder atingindo a força que magnetiza o amor incondicional impulsionando através da fé a luz que potencializa a irmandade manifestando através da vossa verdadeira coerência e radiação máxima que se faz presente nas energias maiores de amor incondicional e na determinação de uma maior frequência através da vossa verdadeira luz. Todos os reinos que retornam sustentarão as energias da vida e a vitória da humanidade que vos pertence deverá ser impulsionada e cocriada através do amor incondicional e na força da verdadeira escolha onde todos os reinos deverão potencializar através da chama a irradiação máxima do amor e do compromisso em servir a chama trina em ação. Visualizeis vossos corações transpassados na chama trina azul, dourado e rosa que pulse e vibre em total poder com a chama de Pai, Filho e Espírito Santo que possais colocar a vossa mão direita acima de vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome de todos os seres aqui presentes nós impulsionamos e reativamos a vossa chama trina para que no poder do Pai, Filho e Espírito Santo possais continuares próximos da luz da verdade revigorando o propósito do amor incondicional e recuacionando vossas energias através da vossa verdade manifestando através da coerência a luz do equilíbrio potencializando através da fé a chama da vossa alegria magnetizando através do princípio universal e radiações maiores do absoluto eternizando através do Terno Agora a luz maior que revigora a energia maior do amor incondicional onde todos os seres, na luz e na linguagem do coração deverão perceber que somente o amor cura e potencializa todos os seres manifesta e recria novos paradigmas impulsiona o chamamento único do processo da transformação e do nível arbítrio reaviva moléculas, células e átomos e redireciona um novo tempo através da verdadeira paz onde todos os reinos deverão expressar através da benevolência energias máximas de amor, paz, maestria e ascensão a luz do potencial energético é a força que se faz presente através da fé que enaltece o compromisso com a chama da alma a chamatrina tem o poder de se comunicar com todas as multidimensões amanhã se iniciam multi-universos novas frequências universais vêm à tona para que a humanidade veja o vislumbre da mente quântica sagrada de Deus potencializa através da fé a força de uma nova ilimandade energia que se faz presente através do poder e radiação que reconhece no princípio universal a luz do divino e manifesta assim a verdadeira coerência e na sintonia da compreensão humana percebereis a importância de estar desencarnados neste momento de transformações e mais uma vez reescolher dos vossos novos caminhos potencializando vossos passos de forma consciente iluminando vossos princípios em total maestria e poder revigorando vossa energia de fé na luz do propósito que impulsiona o vislumbre do eterno no retorno do sagrado e na chama que potencializa as forças da vossa verdadeira alma é momento de paz e harmonia na consolidação do eixo magnético de vossa luz atingireis as energias que permeiam o alicerce da vossa mãe terra e na força de polares e magnos através da grande lua central e do grande sol central na força que centraliza o poder e na chama que determina a vossa verdadeira fé estareis diante do vosso santo ser crístico readmitindo o poder maior que ilumina readmitindo a força da frequência universal que atinge e radiações maiores que potencializam as egrégoras de novas bem-aventuranças para que todos os seres possam reescrever o próprio caminho através da unidade readmitindo o verdadeiro poder de misericórdia e manifestando assim a luz do amor incondicional através da chama do eterno agora é momento de paz e alegria transmutação e força que revigora a verdadeira cocriação energia na linguagem do coração a humanidade perceberá o poder do coração crístico e do coração sagrado a partir deste final de semana pois na luz do amor incondicional impulsionareis as energias da vossa verdade e na chama da vossa fé revigurareis as forças da vossa própria luz e no amor intuitivo reconhecereis o processo iniciático da vossa vida e na luz que reescreve um novo tempo e um novo ideal estareis aptos a servir a chama que é a força da verdadeira irmandade energia de paz plena que reconhece o poder e força que revigora através da fé a chama que potencializa um novo alicerce e uma nova mente quântica através da força que preconiza as irredações maiores de todas as virtudes crísticas de Deus Pai Mundo as máximas do amor incondicional impulsionando através da fé energia que reconhece força que é a sintonia única que transcende a compreensão humana através da vossa verdade e vitória na maestria e na verdadeira iluminação que nesse momento de transformações possais conceber a vida e que no alicerce que é a sintonia direcionada possais sustentar as irredações que retornam e que no vosso eu sagrado possais potencializar as energias que se irmanam através da constelação das Pleiades irmanando-vos com todas as irredações do cinturão de fótons e potencializando a verdadeira igualdade as irredações do lixo atômico deverão ser transmutadas energias eletromagnéticas virão sobre a terra para que todos os reinos possam elevar a consciência quântica admitindo o verdadeiro poder transcendendo a compreensão humana e iluminando os vossos propósitos para que todos possam readmitir a energia do impulso iniciático de um novo ciclo manifestando uma nova egrégora e uma nova harmonia potencializando uma nova frequência universal e um novo caminho reescrevendo um novo tempo e um novo ideal através da vossa vida para que todos os seres possam redirecionar a força da verdadeira escolha manifestando assim a luz do poder nas irredações que redimensionam o direcionamento único do vosso processo e recriar paradigmas através do protótipo iniciático da vossa verdadeira iluminação amados filhos, é chegado o momento da verdadeira transformação transformação do passado e na cocriação do presente onde todos deverão iluminar seus poderes internos manifestando na percepção essensorial a força que vislumbra a energia da mente crística a força da mente crística a luz do ilimitado a força que potencializa a luz da fé energia que determina o redirecionamento de vossos alicerces nas irredações maiores que predominam através do amor incondicional impulsionando as energias do chamado da vossa verdadeira paz e conscientemente abraçando as irradiações máximas de um único momento no retorno da vossa própria irradiação do sagrado onde todos os seres deverão determinar energias maiores de amor incondicional e liberdade através da força que revigora a verdadeira onisciência no processo da iluminação que nesse momento de transformações e escolhas possais continuar cada vez mais próximos da chama da vossa verdade e no processo intuitivo percebereis a importância de alimentar e sustentar irradiações das vossas virtudes e das vossas frequências vibracionais que possais entender que a qualidade das frequências vibracionais voltadas à consciência de paz e de imunidade são muito mais importantes do que o número de pessoas alicerçadas e alinhadas neste mesmo propósito pois a qualidade da sintonia é o que importa para o plano espiritual determinar, reatingir, manifestar e readmitir o poder eterno através da verdadeira escolha de cada santo ser Cristo encarnado que manifesta o poder maior da própria luz que possais voltar vossas mãos para o centro da vossa Mãe Terra emanando a luz do vosso coração e a chama da vossa própria alma ao Espírito Gaia, ao centro de luz de Xambala a força de todo o magma vulcânico a luz cristal da força crítica de todas as forças vertentes da irradiação de Vênus energia que emana através do amor incondicional a era da liberdade força que se faz presente no redirecionamento da onisciência manifestação do livre-arbítrio que mais uma vez atinge a força que reedifica manifestando assim uma nova egrégora e uma nova consciência planetária através de novos valores e novos ideais nas irradiações maiores que retornam no sagrado e na cocriação de um novo tempo que mais uma vez é o aprimoramento único do vosso processo de transformação que possais sentir o batimento de vossos corações com o batimento de vossa Mãe Terra esta é a grande tarefa do ano 2012 a humanidade deverá vibrar e brindar a vida na luz do coração tridimensional que impulsionará através da fé deverá vibrar na mesma frequência da luz do coração da vossa Mãe Terra para que o Espírito Gaia e a força do firmamento na chama de Xambala impulsione através do amor incondicional a energia da liberdade manifeste através da luz da verdadeira consciência seja a força que expressa através da sabedoria a força maior da verdadeira irmandade entre os homens onde todos os reinos deverão proferir os caminhos na chama que sustenta a força que revigora luz, harmonia, maestria e vitória na ascensão a chama da luz vos pertence a força da paz revigora o poder chama que enaltece o princípio universal que retorna na vida propósito das irradiações maiores do amor incondicional que impulsiona as energias máximas de verdade onde todos os seres deverão revigorar a força que é a sintonia que sustenta emanações vivas de amor incondicional e paz plena na verdadeira consciência da preservação preservação da sustentabilidade energia máxima que equaciona e equilibre a vossa preservação do meio ambiente e da vossa bem amada Mãe Terra para que o Espírito Gaia possa continuar sendo impulsionado pelas energias maiores na reconsideração de vossos novos valores nas energias que potencializam através da vossa luz força que se irmana nas irradiações maiores e termina um novo caminho através da vossa vitoriosa conclusão a verdadeira fé é o exercício constante na luz do vosso poder e na chama que redireciona o vosso propósito na força da sabedoria e na luz que termina um novo tempo que possais colocar a vossa mão sobre o vosso coração físico neste momento e a mão esquerda acima da vossa mão direita e assim trazer do Espírito Gaia ao vosso coração tridimensional a luz do amor incondicional força da luz que impulsiona o chamado único ao processo da transformação na transcodificação de vossas células, moléculas, átomos, consciências e círculos para que todos os vínculos quânticos sejam a expressão viva do livre-arbítrio manifeste através do amor incondicional a luz do poder potencializando a alavanca mestra da alquimia atingindo através da verdadeira luz a força que potencializa a verdadeira igualdade manifestando através do amor a verdadeira paz plena reequilibrando vossas energias e atitudes para que todos os reinos reverenciem através da onipotência a força do princípio universal que reescreve um novo caminho através da verdade e da fé na energia da verdadeira consciência onde todos os seres são livres para manifestar e reescrever o próprio propósito nas energias maiores da força da verdadeira iluminação que neste final de semana quântico sagrado onde a luz do livre-arbítrio humano mais uma vez tem o poder de reescolher uma nova humanidade um novo caminho todos os seres assumam total responsabilidade em servir através da força que se emana na unificação na energia máxima do amor incondicional na força que se faz presente através da fé na luz do amor, da alegria na chama que é o retorno do sagrado e nas irredações maiores da força que é o prenúncio de um novo tempo onde todos os reinos deverão brindar a vida na consciência multidimensional e na força daquilo que é a irradiação que predomina através de vosso alicerce interno para que no propósito da vossa missão individual e na consciência de vossas energias possais continuar redirecionando vossas irradiações maiores reescrevendo as forças máximas de amor incondicional e a vossa verdadeira paz plena que o amor direcione a vossa vida que a luz da paz retorne no sagrado que a força da vossa reverência, a onipotência eterna neste final de semana possa atingir o propósito universal de reequacionar as razões humanas aos princípios universais onde a humanidade crística como um todo deverá ressurgir gloriosa nas forças que molduram o renascimento de uma nova raça raiz na sintonia que prescreve um novo tempo na chama que revigora o poder na energia de uma nova harmonia que potencializa as forças da cristificação na chama do verdadeiro alicerce que é a força da iluminação sustentando assim as irradiações máximas de amor incondicional e liberdade remagnetizando as energias máximas do amor e da vossa própria frequência vibracional na chama do eterno agora que todos os seres sejam a força que emana através da vida luz, poder, misericórdia, harmonia e precipitação e que na força do vosso chamado interno possais continuar cada vez mais próximos da chama de vosso amor através da força que traz o princípio universal e que possais relembrar que os continentes da Lemúria ainda hoje geograficamente sobre o vosso plano tridimensional deverão atingir as forças maiores do ápice da luz recondicionando as forças de todas as pirâmides que estão ocultas e que deverão ser reveladas até o final do ano para que todos os seres manifestem através do projeto máximo da iluminação o poder crítico da verdadeira paz plena para que possam continuar atraindo através do amor incondicional a verdadeira unidade e a verdadeira onisciência para que possam continuar cada vez mais próximos do coração de amor revigorando as irradiações maiores que trazem o patamar intrínseco da disciplina da força que se faz presente na harmonia e da verdadeira chama do único processo iniciático onde todos são apenas um único coração vibrando o poder maior da fé e da energia que potencializa amor incondicional em total ação e atitude consciente em vossa bem amada mãe terra o espírito Gaia vibra na quinta dimensão energias e hostes celestes se aproximam da vossa esfera tridimensional para que todos os reinos potencializem através do livre-arbítrio energia que traz a coerência para que sustentados através do amor incondicional possais manifestar o livre-arbítrio e nas irredações que se irmanam através de vossos propósitos possais continuar cada vez mais próximos dos vossos corações recondicionando vossas energias e vosso poder na sintonia única do processo que é a força que é moldura o renascimento de uma nova humanidade a partir do princípio universal do respeito aos valores humanos e da integridade que possais sempre vivenciar com humildade vossas verdades críticas que possais impulsionar através da fé a luz que potencializa vosso compromisso único em ser a expressão viva do livre-arbítrio magnetizando e atraindo as energias maiores da onipotência eterna reatingindo através de novos ideais as forças que reverberam a onisciência manifestando através do amor incondicional a força que é a sintonia que readmite o poder máximo da vossa verdadeira luz visualizeis em vossos corações dimensionais a chama trina azul, dourado, rosa que pulse e vibra em total sintonia com o cosmos e na luz do poder de Deus a força da paz retorna a consciência da vitória da humanidade retorna a luz da lemúria retorna a chama da autocura retorna para que juntos possais professar vossos caminhos na chama do amor incondicional juntos faremos algumas afirmações eu sou o poder da presença eu sou em ação eu conclamo a luz da lemúria a viratona para que todos os seres atinjam a vitória e conscientemente abracem a luz que a luz da lemúria seja o poder da cura que a luz da lemúria seja o poder do amor que a luz da lemúria seja a comunicação deste novo tempo para que todos se comuniquem telepaticamente no processo da verdade e no compromisso com a intuição eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou eu pulso e vibro com o meu coração eu sinto o coração de Gaia no meu coração eu sou o único com o coração da luz eu transcendo a luz eu redifico a luz eu cocrio a luz eu escolho a luz eu manifesto a luz eu sou luz eu respiro a luz eu sinto a luz eu sou luz eu sou luz eu sou luz eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou eu sou o que eu sou que as irradiações maiores de fé impulsionam as energias que eliminem um novo compromisso em servir e radiações que retornam no sagrado e assim vereis que as forças maiores de amor incondicional impulsionam o descortinar de uma nova consciência da humanidade onde todos os reinos deverão iluminar seus propósitos através do chamamento único ao processo da transformação que possais colocar as vossas mãos centrar-as através do direcionamento de vosso espírito Gaia ao centro da terra abençoando e curando todos os elementais da natureza e que possais impulsionar através da força da frequência iniciática todos os reinos tridimensionais, templometários e todas as forças de todos os seres elementais da natureza para que nas bênçãos de Helios e Vesta Virgo e Peler Netuno Lunara Ares e Thor A humanidade através do princípio universal se liberte através da chama que traz a onisciência de Gaia do princípio clínico quântico sagrado da vida na força da Lemúria que restabelece o vínculo crítico da perfeição na sintonia que através dos átomos, consciências, DNAs, filamentos, órgãos internos e energias das frequências eletromagnéticas em vossos corpos sutis emoldurem o verdadeiro renascimento de uma nova raça raiz a partir do princípio da consciência humana na unidade da força da irredação máxima da vossa verdadeira paz na consciência que transcende a compreensão humana do ilimitado na força que flameja através da energia que descorte no novo tempo a luz do amor e encontros lá que determina o eterno na chama que vitoriosa, com clamas e redações maiores a predominarem e a redes cortinarem energias críticas sagradas que neste momento evoluem e atingem o processo máximo da igualdade em todos os reinos e ideais amados filhos, que na luz do vosso livre-arbítrio e na força dos vossos chakras de vossas mãos possais abençoar e curar e perceber que este é o momento da transformação da unidade onde na luz da fé vereis redescortinar o vosso caminho e no princípio universal ressurgireis através do vosso livre-arbítrio enaltecendo o compromisso com a misericórdia manifestando através da iluminação o poder da liberdade reescrevendo a vossa nova história através da fé e reequilibrando vossos corpos para que todos os reinos rapidamente libertem-se e possam ser a expressão viva do livre-arbítrio em ação que possais colocar vossas mãos sobre o vosso coração mais uma vez mão direita sobre os vossos corações tridimensionais e a mão esquerda acima da vossa mão direita juntos oremos a grande invocação para que o poder da disciplina de Deus Pai Bãe retorne e que no eu sagrado todos os reinos manifestem a chama que emoldura o renascimento através da vossa vitoriosa conclusão do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e que a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne a terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém que no processo que impulsiona as energias máximas do amor incondicional possam continuar cada vez mais próximos da luz da vossa verdade percebereis que vossas vidas nunca mais serão as mesmas pois as energias eletromagnéticas intensas equacionam a força que predomina determinam uma nova frequência quântica e alicerçam as energias de um novo tempo onde todos deverão reequilibrar corpos e emanações vivas reatingindo a força da perfeição iluminando as energias que trazem o impulso inicial de uma nova coerência e de uma nova consciência de um novo tempo e de uma nova emanação viva onde todos os seres deverão irmanados através do livre-arbítrio deverão cada vez mais conscientes de suas missões e propósitos individualizados manifestar e cocriar um novo tempo através da era da liberdade na chama da irradiação de uma novidade do ouro na vossa bem amada mãe terra amados filhos que possais perceber que a partir de amanhã deveréis reaprender a respirar deveréis inspirar e expirar pausadamente percebendo que através da reativação da vossa consciência percebereis a reativação de vossas glândulas pineal e pituitária e nas energias do vosso timo no centro do cardíaco percebereis a precipitação o respirar significa estar desconscientes de vossas energias que possais inspirar contando até quatro segurar vossas respirações até quatro soltar vossa respiração contando quatro para que a força da manifestação na matéria através da redificação do impulsionado de vossas consciências redirecione a vossa vida no chamado onisciência que traz a disciplina na força que reverbera o momento da verdadeira quantificação na sintonia da iluminação que prontifica-se a servir e radiações maiores da verdadeira fé sintonia da alma que moldura o renascimento luz do livre-arbítrio que traz o princípio universal de um único tempo chama da precipitação que reconhece a força maior da verdadeira energia do amor-misericórdia onde todos os reinos, na luz do perdão deverão potencializar a verdadeira transmutação a partir de amanhã, além de aprendedos a respirar deveréis reaprender a perdoar perdoar o passado, perdoar o presente aqueles que ainda carregam mágoas deverão estar cada vez mais próximos da luz da verdade para que possam transcendê-las e assim transmutar todo o resquício ou mal-entendido do passado pois a luz é tamanha que deverá adentrar sobre o inconsciente coletivo da humanidade nesse dia 20 de maio de 2012 que não haverá mais espaço para que o ser humano possa continuar nos resquícios das maldicências do passado e tristezas que possais então preencher vossos universos, vossas células, vossas moléculas vossas energias, vossas mentes, vossas irradiações e vossas sintonias com a luz com o poder da luz e com a verdade da luz e assim redirecionareis através do vosso livre-arbítrio a verdadeira consciência que se faz presente impulsionando as irradiações maiores que equacionam a força da vida iluminando vossos propósitos potencializando através da fé o alicerce maior do amor incondicional que redireciona através da vida paz e maestria luz do poder e chama da vitória energia do amor incondicional e força que potencializa as irradiações maiores do livre-arbítrio onde todos os reinos deverão reformular suas energias através da verdadeira paz na consciência de unidade eterna a partir de amanhã muitas serão as revelações sobre o nosso plano tridimensional mas o mais importante é que os discípulos da luz conscientes independente de filosofias ou escolhas possam estar cada vez mais próximos das forças que predominam a energia que reverbera a luz da consciência a força da fé que determina um novo caminho o propósito que impulsiona o direcionamento da luz energia que equaciona o verdadeiro direcionamento humano a força que reescreve uma nova humanidade consciente dos seus princípios e de suas escolhas realicerçando através dos propósitos as energias maiores de luz manifestando através da força da paz a irradiação que se rende através do impulso inicial e se readquirindo através da vida a luz maior que potencializa a verdadeira escolha onde todos os seres deverão expressar através da benevolência irradiações maiores que são a recodificação de um novo código genético em vosso plano tridimensional para que o ilimitado venha à tona para que todas as energias índio e cristal retornem para que a luz da sutileza quântica sagrada emoldure o renascimento de uma nova raça raiz para que a chama da perfeição de Deus Pai Mãe venha à tona e para que todos conscientemente possam abrandar seus corações e mentes impulsionando através da fé a luz de uma verdadeira escolha a luz do amor e a luz do silêncio a luz da fé e a luz da admiração de um novo caminho a luz do propósito e a chama que magnetiza a harmonia a reformulação de novos valores e as energias que terminam um novo tempo através de todas as irradiações maiores que fazem presentes na chama da vossa verdade e da vossa intuição que possais colocar vossos hábitos em ordem pois o ser humano é composto por hábitos e deverá criar e se acostumar a novos hábitos o hábito de silenciar a mente o hábito da devoção ao espírito da vossa Mãe Terra ao espírito Gaia o hábito da devoção ao espírito supremo de Deus Pai Mãe o hábito da devoção à vida para que juntos possais continuados próximos da luz da verdade manifestando as energias que transformam redificando o alento maior da vossa onisciência potencializando as energias da vossa coerência redificando vossos alicerces e vossas escolhas através da vossa verdadeira fé amados filhos, palavras normais são necessárias agradecemos vossas dispensações, vossas sintonias, vossas energias e que possais professar através de vosso livre-arbítrio energias se expandem através da verdadeira fé em manifestações de um único tempo onde todos os reinos deverão continuar próximos da luz do poder revigorando moléculas, células e átomos e potencializando um novo caminho onde todos deverão escrever uma nova história através da luz retiramos neste momento o membro universal de uma vossa espécie para a harmonia e que através da luz do vosso poder possam estudar a vossa própria verdadeira paz através da vossa verdadeira unidade com todos os reinos vindos visualizem vossos chacos frontal e o cabelo de verde melhor do que terá a sala atua que os senhores centros que o cabelo de verde da cura para todos os que os capitais que eu não tenho leito atua que os feitos mentais e espirituales e astrais que o cabelo de verde da luz para todos os reis possam ficar ativerem o incondicional o reino do amor eterno visualizem vossos chacos frontal e o cabelo de verde melhor do que terá a sala para todos possam potencializar a cura a verdade e a precipitação visualizem vossos chacos frontal e o cabelo de luz virando a trígida na sala atua que a vizinhança a cidade de São Paulo o estado de São Paulo Brasil, América do Sul América Central, América do Norte Ásia, Europa, África Oceania e Oceanos o cabelo de luz virando a trígida e o cabelo de verde para o cabelo de verde para os seres possam ficar ativerem o incondicional o reino do amor eterno amados filhos que nesse momento de transformações possais ser a consciência em ação e na luz do vosso poder possais potencializar vossas escolhas com discernimento na determinação de seres receptáculos vivos e únicos desse momento único de transformações possais ativados cada vez mais próximos da luz da verdade juntos entoaremos a grande invocação três vezes do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e que é a luz dessa terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém do ponto de luz do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desce à terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém do ponto de luz na mente de Deus que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desce à terra do ponto de amor no coração de Deus que flua o amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro a que formamos Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem no centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade amém que na força da vitória todos os reinos encontrem o caminho da unidade que na energia da preservação da vossa própria consciência possais libertar-vos de tudo o que não condiz com as energias máximas de amor incondicional e paz plena e que na consciência de unidade através da preservação da espécie humana e da vida possais continuar cada vez mais próximos das energias críticas de Deus Pai e Mãe para que no loco planetário todos os reinos impulsionem e equacionam as energias maiores de amor incondicional que determinam um novo caminho através da chama que reverbera alegria e harmonia na chama do amor e da liberdade plena amados filhos agradecemos mais uma vez vossas predisposições e que possais continuar cada vez mais próximos da luz da vossa verdade reescreveria vossa nova história através da fé retirando-nos neste momento e meio do jacob conversal lembrando o vaso pênis paz e harmonia e que na luz do vosso livre-arbítrio possais continuar cada vez mais próximos da chama de vossos corações na chama do eterno agora amor e luz eu sou o São Germain vamos para a frente ou para a terra na chama branca da paz vamos ficar uns momentos em silêncio irradiando amor a todos os seres da nossa bem amada mãe e aí estamos prontos para decolar amanhã será ou não? oh God olha só milagres são naturais olha eu não transmiti pela internet porque a nossa câmera quebrou mas a nossa acabou de chegar com a nova câmera que sucesso adorei mas amanhã estaremos transmitindo foi só por isso energia é muita energia está tudo antes da máquina que nós não é verdade? é assim que eu penso eu agradeço quando explode alguma coisa acho ótimo porque aí foi canalizado para aquilo para amanhã você precisa testar alguma coisa? não eu já eu vivo o eterno agora o São Germain já falou que horas são 20, meio dia? tá bom vocês querem dar um tempo e voltar ou vocês querem encerrar ou como é que é a história? já que ela chegou com a câmera liga pelo menos para a gente pegar essa energia maravilhosa não é? é mesmo? que bom olha só puxa se eu souber a gente nunca sabe essas coisas são assim mesmo faz parte bom então assim entendemos o que vai acontecer amanhã mais ou menos a força e o poder então por favor hoje tenta não comer a noite para você se sentir bem amanhã porque quanto mais tarde a gente come a noite menos o corpo responde na parte da manhã e amanhã a gente vai estar rezando das 10 até as 3 sendo que o horário máximo que o senhor me escolheu é o meio dia porque é o horário do sol tá? já que amanhã vai ser toda essa irradiação através da luz do sol e amanhã além de tudo vai ter um eclipse do sol vai ter um eclipse que é chamado a energia do ring of fire o anel do fogo que eu mandei um monte de informação essa semana tanta coisa amanhã mas o horário desse lance do eclipse é a noite então depois que a gente rezar o importante é sustentar essa energia e lembrar que não é só amanhã é de amanhã até 6 de junho e depois até 21 de dezembro apesar do 21 de dezembro ser amanhã aquilo que o calendário maio previu para ser o término do ciclo de quase 26 mil anos na realidade encerra-se amanhã bom então a gente já começa essa nova frequência com a energia da força da luz com a irradiação daquilo que nós somos daquilo que nós acreditamos daquilo que nós manifestamos e as energias daquilo que nós assumimos como alma e como propósito nas nossas encarnações passadas eu acredito que vocês que fazem parte da Pax estão comigo há muito tempo mesmo quem está há menos tempo que a gente já esteve junto em outras vidas e que retornamos agora para preparar esse momento que é o momento quântico de amanhã até o final do ano e dos próximos anos porque é óbvio que vamos continuar fazendo um trabalho e aquilo que tem que ser feito mas eu não sei se vocês percebem porque assim eu leio tudo que vem na minha frente porque eu quero sempre aprender e eu observo muitas coisas as pessoas estão muito diferentes mesmo as pessoas céticas elas estão agindo de forma diferente e eu acredito que isso seja realmente aquele princípio da irradiação que está na sintonia do inconsciente coletivo e amanhã com essa grande dispensação crítica com essa grande entrada de luz no planeta com essa grande energia que vai estar atraindo todas as frequências todas as forças que potencializam essa irradiação desse novo princípio da nossa própria vida e da nossa alma a gente vai estar ampliando essas irradiações nós vamos estar determinando a nível energético aquilo que vai acontecer quando Deus através dos Elohim que são os grandes sete seres cria ele projeta a luz e os Elohim pegam a luz e manifestam as plantas as flores as irradiações as sintonias as forças de vida e nós vivemos um momento onde no nosso processo de transformação e na nossa energia de transição nós temos tudo o que nós precisamos realmente para estarmos reescrevendo esse nosso novo tempo e amanhã entra essa frequência de luz para que depois nós possamos com essa luz que entrou como humanidade de viver diferente e escolher mesmo um novo tempo e um novo caminho então vai ser super forte e muito especial